E a atriz Maite Proença, essa linda que já está aqui ao meu lado, está em São Paulo com a peça A Beira do Abismo, Me Cresceram Asas. Essa é a terceira peça escrita pela Maite, que está aqui no estúdio para conversar então com a gente. Prazer tê-la aqui, tudo bem? Prazer, estúdio lindo. Lindo, né? E um solzinho ainda. Você sabia que você é paulista, atrás um solzinho para me aquecer? Bom, é para pensar, rir e chorar. Conta para a gente como é que é isso. As pessoas ficam com medo do tema, porque a gente tem duas velhas em cena. E eu faço uma delas, ela tem 86 anos, mas eu não escolhi essa idade para falar da decriptude, do fim, da decadência, mas para falar da vida. Eu estava lendo e vi que você vai falar, vocês falam de sexo, diferenças entre homens e mulheres, abandono, o momento da risada. Que velho, tem autoridade para falar de tudo, porque passou por tudo. Então elas falam e elas não têm, está em cartaz, a gente já está em turnê há algum tempo. Eu queria saber como é que uma mulher linda dessa vira uma velhinha de 87 anos. Você tem que ir lá ver, menina, porque eles já acreditam. É uma velha que não é caquete, que a gente não faz vozinha de velhinha, porque ninguém ia aguentar ter duas velhinhas. A gente não faz a caricatura da velha, é um velho que vem lá de dentro, porque a direção, eu codirijo com a Clarice Mesquê, a gente buscou a não caricatura. Claro. Então elas acontecem, essas velhas, mas não de forma caricata. Vamos falar um pouquinho do seu terceiro livro, que essa mulher é multifacetada, vamos lá. A gente tem pouco tempo. É, eu ficaria aqui no jornal todo. O livro, olha, eu vou mostrar para você. Ah, e outra coisa, se você, eu vou falar o que interessa, que as pessoas gostam de peça curta. A peça tem uma hora e 15 minutos. Se você quiser ver o jogo amanhã, você ainda pega, demora uma hora e que começa às seis horas da tarde, você ainda pega o jogo, entendeu? Temos 40 segundos para você falar do livro. O livro é um projeto gráfico totalmente diferente. Foi feito a partir da participação de internautas e você vê que tem coisas escritas à mão que foram as minhas interferências. E ele é um livro como você nunca viu, porque não existia antes. Eu inventei. Ele tem essa capa cômica, porque ele também, a regra era que fosse de humor. São textos curtos e se chama É Duro Ser Cabra na Etiópia. Eu vou lançar oficialmente aqui em São Paulo. Lança, que eu vou. No dia 12, acho que na Livraria Cultura da Paulista. Então, se você estiver interessado em ver. Mas ele está à venda no saguão do teatro também. Pronto, de qualquer maneira. Eu quero, vem outro dia para a gente conversar mais? Venho, venho no dia mais... Mais light. Mais leve que a gente tenha tempo. Convido vocês aí, ele ia no Teatro FAP. Isso aí. É, todos os dias. De sexta a sábado, às 21h. De sexta a sábado, às 21h. E domingo, às 6h da tarde. Obrigada, linda. Foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigada a você.